Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pro canal Duelo dos Inscritos 2021 Só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem com aquele like no comentário do vídeo pra fortalecer Bastante like, bastante comentário, clica no sininho pra receber notificação de vídeo novo Se não é inscrito se inscreve, compartilha, deixa o like aí pra fortalecer e se puder vire membro que ajuda muito rapaziada E vamos para o segundo jogo das quartas de finais do Duelo dos Inscritos A gente já teve um classificado no jogo anterior que foi o Jonathan Melo, que foi o Flamengo e Victor E hoje vamos conhecer o segundo classificado pra semifinais E vamos que vamos rapaziada, isso aqui é o segundo jogo das quartas de finais e vamos que vamos E hoje vamos jogar com o time do inscrito Eric, o nome desse time aqui é Agenda do Genda E ele vem com Genda no gol, Rampa, Shisky, Shuriji na defesa Gel, Kurosaki, Yasta e Beta no meio de campo Flarek, Bunny e Taya no ataque rapaziada Então esse aqui é o time do Eric, o nome desse time aqui é Agenda do Genda E vamos jogar contra o time do inscrito Vitino FF O nome desse time aqui é Rei Brilhante E ele vem com Yamato no gol, Kazemaru, Tobitaka e Kabeiyama na defesa Tema, Kinako, Sakuma e Tayo no meio de campo Hakuryu, Fidio e Tsurugi no ataque rapaziada Então esse aqui é o time do inscrito Vitino FF O nome desse time aqui é Rei Brilhante Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão Sem mais delongas já vamos para a partida Tudo aleatório como sempre Deixa um like, clica no sininho, se não é inscrito Se inscreve, seja um membro para dar aquela força rapaziada E vamos que vamos Hashtag Eric ou hashtag Vitino FF Para quem vocês estão torcendo, por agenda do Genda ou por Rei Brilhante Vamos que vamos Primeiro jogo de das quartas de final foi um jogão tenso E vamos ver isso aqui como que vai ser E começa a partida com o uniforme todo reluzente, velho Vamos que vamos E a bola já vai rolando, a gente já toca a bola para o Rampa Gael com a bola, já toca a bola para o Flero Flero já toca a bola para o Kibane Kibane já teita o meio de campo, mas não consegue A bola já volta aqui para o Tsurugi A gente já tem a Gael aqui A gente vai dar o carrinho e deixa Ficou no vácuo Rampa vem com tudo Rampa recupera a bola Toca a bola para o Kibane Que já vem vindo pelo meio de campo E a gente já vamos deixando o saco uma para trás E vamos tentar carregar aqui O nosso chute, o nosso primeiro chute Antes do Mix Max Vamos chutar Impacto Glacial Antes que o Akinaka use o Mix Max ali E atrapalha o nosso chute King of Fire Lá vem novamente o Yamato no gol Lembrando que Para o próximo duelo descrito Yamato já está oficialmente banido no gol Ele só vai poder participar na linha No gol não vai poder No próximo duelo descrito Quando acabar esse É muito apelão no gol É muito apelão Então aí desequilibra um pouco A partida Razenga Arbaletão E a gente já dá no meio do... Caramba mano Os caras aqui estão a fogo Selva profunda Para quem vocês estão torcendo Para o Eric ou para o Vitino FF Rapaziada Comentem Comentem Vamos de Kurosaki Ele deixa o Kurosaki para trás Mas X que estava ali X que toca a bola para a Beta E a Beta já vai vindo A gente vamos deixando todo mundo para trás Vamos de Beta Segura Segura Peão A técnica dela é muito da hora Velho X que tem comando Olha isso Velho Que técnica mais da hora King of Fire E... E a Gol Não segura o poder avassalador da Beta 1 Para a agenda do Genda do Eric 0 Para a rei brilhante do Vitino FF Aos 5 do primeiro tempo O jogo segue 1 a 0 E a gente já começa como? Cavalo E a gente vamos com o Asta Vamos de Asta A Asta A Asta Vamos mostrar para ele o nosso poder Não vai não Não vai não A magia tem aqui mais um A gente não conseguiu com o Asta Vamos tentar com o Taya Nossa Passei no meio de todo mundo Velho Na cara do Yamato Meu Deus do céu Elemento Destruidores Na cara do Yamato A gente driblou todo mundo ali Velho E... Defendeu Mas diminuiu o TP dele Bruscamente E Kurosaki Rasenga Todo mundo aprendeu Rasenga aqui Velho Ai caramba Toquei errado Vai, vai, vai Recupera Toca lá em cima Boa Asta recupera a bola Ai caramba Akatsuki Namikatsu E não vai passar pelo Shurigi Mano Nossa defesa aqui Tá se comportando muito bem Velho Nossa defesa Tá muito bem Agora Será que o Asta Finalmente vai conseguir Chutar no gol? Ou tá difícil? Agora vai Astaroth Red Prision Prisão vermelha E vamos com o poder total Velho Prisão vermelha Daquele jeito Chuta o break Vai segurar não Não vai não E é gol Dois Para a agenda Do Genda Do Eric Zero Para o Rei Brilhante Do Vitino FF Aos nove Do primeiro tempo O jogo segue Dois a zero Velho Tamo muito bem Mano Tamo muito bem Velho Tô dando boi Pro Yamato Esses últimos dois jogos Não Velho Yamato já tá Me chapando No gol Velho Selva profunda Ai caramba Vai Shisuke Vai Shisuke Vai alguém Alguém com TP Alguém com TP Puta Lá vem Espada de Odin Tá longe o chute Foi direto Broca Destruidora V2 Boa Boa E a gente conseguiu Defender mano Olha isso Ai caramba Ele tá sem TP Então relaxa Ai caramba Foi lá pra fora a bola Que zica mano Virei demais Boa Já dei no meio Tô nem aí velho Vamos de guel Vamos 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 Sai de perto deles Boa Segura nós Segura nós Segura nós Passagem do céu Receba Yamato Defendeu velho E nem gastou o TP dele Só pra ajudar Ai caramba Vamos Vamos aí time Level 1 velho Vento veloz Tá longe o chute Vou usar level 2 aqui É o suficiente Pra defender Mega barreira luminosa Full power shield Boa Boa Asta já pega a bola A gente já toca a bola Pro Kurosaki Kurosaki paga Mas é desarmado A bola vai chegar lá Do outro lado Mas a gente tem um Asta Que não pega a bola Ai caramba Shuri Chute star Boa Beta novamente Recebe a bola E vamos tentar novamente O nosso ataque Aqui com a Beta Tem alguém ali Usando o Mix Max Atena Vamos de novo Com força total Aqui com a Beta King Fighter Defendeu mano Como que ele defendeu O nosso chute Velho Que mentira Mano Vai vai Alguém rouba a bola Descendo Só pra garantir Usar level 2 aqui Mega barreira luminosa Boa Vamos Asta Vamos carregar nosso chute Desde trás Aqui Segura Red Prision Ai caramba Vai diminuir A potência Do meu chute Mas eu vou emendar O chute Oxe Nossa Deu impedimento Mano No chute Velho Como isso Caramba Como isso Velho Vamos Kurosaki Aparece no jogo Também Kurosaki Eu quero você Na partida Vamos Kurosaki Vamos Ai caramba Não esperava Por isso Vamos Rampa Boa Nossa O Rampa salvou A gente aqui Agora Olha isso Olha isso Mano O Rampa Literalmente Salvou Caramba Salvou Mas já Tocou errado Então nos ajudou Muita coisa Boa 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 Ai caramba Não vai Não vai passar Não vai passar Mano Minha defesa Tá segurando Bem o ataque Deles Velho Olha isso Minha defesa Tá muito bem Velho E o jogo Tá Segue acirrado Velho A gente tá ganhando Mas o jogo Tá bem equilibrado Vamos de novo Mais uma oportunidade Pro Kurosaki Ah vai Quase que eu falava besteira Caramba Que zica Velho Jeep Jungle Que zica Não vai não Ai vai sim Furacão branco Mano O chute tá longe A gente ainda tem oportunidade Broca destruidora V2 Boa Boa Velho Conseguimos Defender Mano Kurosaki Tem mais uma oportunidade Agora Velho Na moral Vou ter que chutar Level 3 Mesmo Balista Chuto Vamos emendar Impacto Glacial Deixa o nome Pra essa jogada Combinada Dos dois Rapaziada Vamos pôr pressão No Yamato Senão a gente não vai conseguir Marcar gol Não E é gol 3 Para a agenda Do Genda Do Eric 0 Para a rei brilhante Do Vitino FF Aos 26 Do primeiro tempo Velho Ô louco Vamos 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 Não vai chutar Não Boa Falei que você não ia chutar Falei que você não ia chutar Minha defesa aqui Tá muito boa Hoje Velho Você é louco Vamos Beta Beta pegou na bola Já é o medo dos caras Velho Não vai chutar Não Não vai chutar Não Boa Nossa Mano O Rampa Aqui Tá salvando a gente Também Rampa E Shurinji Tá salvando a gente Na defesa Aqui Velho A defesa Tá se portando Muito bem Contra esses caras Agora é a vez do Flare É a primeira vez Que ele toca na bola Velho Primeiro contra-ataque Do Flare Velho Eu vou chutar Bakuna Skrill King Fighter Defendeu E nem acabou o TP dele Só pra ajudar Não vai passar não Pelo Asta Velho Astar Skoroku Boa Não vai passar não Falei que você não ia passar Ai caramba Toquei muito Longe Ai pra que eu fui apertar o botão Boa Vou fazer a bola rolar aqui Porque Ai caramba Os caras já Estão de olho na beta Jutsu clone da sombra Você não vai chutar não Boa Meu Deus do céu Meu time tá muito bom aqui Na moral E acaba o primeiro tempo Um jogo disputadíssimo Um jogo muito bom 3 Para a agenda do Genda do Eric 0 Para o Rei Brilhante do VT No FF E vamos Sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo Aqui Porque o jogo tá muito Muito bom Velho Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Que comece o segundo tempo Velho Eu já vou dar no meio aqui Eita Ele já mudou a bola lá Do outro lado Eu vou tentar roubar a bola aqui Vou tentar usar Nossos elementos destruidores E eu vou tentar Ai caramba Hazenga Ai caramba Ele vai chutar Death Drop Broca destruidora V2 A gente defende Mano O Genda tá bom demais Aqui na defesa Ai caramba Boa Vamos Kurosaki Vamos Kurosaki Agora vai Agora vai Finalmente né Boa E vamos emendar o chute Deixa o nome Para essa jogada Combinada dos dois Rapaziada Eu quero o nome Para essa jogada Combinada Vamos direto Para o Yamato Nome para essa jogada Combinada aí velho Defendeu Mano Mano O TPD não baixa não Véi Tá de brinques Com o My Face Ai caramba Que nada Rouba a bola Rouba a bola Ai deu ruim Velho Fire Tornado Vai emendar Fire Tornado Tornado Tripli Cache Com a espada De hoje Deixa o nome Para essa jogada Combinada De quatro jogadores Quatro jogadores Velho Eu vou Diminuir a potência Do chute Eu sou ruim Eu sou ruim Eu sou ruim A gente tem um X Que ali Para salvar a gente Ainda Broca Detroideira V2 Mano Que sequência Da hora Velho Que sequência Para ficar mais Da hora A gente poderia Defender Para ficar mais Da hora A gente poderia Defender E é gol Diminuiu Para cá 3 Para a agenda Do Genda Do Eric 1 Para a rebrilhante Do Vitina FF Aos 5 Do segundo tempo Velho Mas que jogada Jogada Combinada Entre quatro Jogadores Nossa Para que eu fiz isso E a gente A gente usou Nosso X Velho A sequência Muito da hora Gostei Gostei Vamos ouvir O TP Pelo amor de Deus Ah Se bem que ele Não vai chutar Ele não tem Técnica de chute Então Por enquanto Estamos sossegados Toca, toca Vamos tentar Nosso elemento Destruidores Vou chutar Antes que use O Mix Max Chute Será que ele vai Pelo menos Baixar um pouco Do TP dele Será Baixou um pouquinho Caramba Vai Deixa ele chutar não Agora deu ruim Pego uns imperiais Na cara do Genda Agora vai dar ruim E eu estou sem TP Só para ajudar Estou sem TP Vou tomar Mega barreira luminosa Que é gol Diminui Encosta no placar 3 para a Genda Do Genda Do Eric 2 para a Rei Brilhante Do Vitina FF Mano Está ficando complicado Já Vamos que Bane Vamos tentar Gastar aqui O TP Do Yamato Porque senão Não vai conseguir Marcar gol Nesse cara Não Velho Impacto Glacial Defendeu Mas baixa o TP Baixa o TP Nossa Baixou quase nada Caramba Complicado Velho Complicado Se a gente não conseguir Baixar o TP Desses caras Ai Caramba As coisas Estão começando A ficar meio estranho Aqui Velho Eles estão reagindo Demais O problema É esse Yamato No gol Velho Vai Vai Ah De novo Mano Agora deu ruim Fire Tornado Triple Cash Agora deu ruim Velho Será Se a gente vai conseguir Eu confio Eu confio Broca Broca Destruitor Afetões E é gol Empata a partida Deixar tudo igual 3 para Rei Brilhante Do Vitina FF 3 para a partida Do Eric 3 para a agenda 12 do segundo Tempo Velho O bicho Tá pegando Vamos de Asta Asta Vamos Asta O tema O tema já veio aqui De frente Para a gente Usando o Jutsu Clone da Sombra Velho Boa Já recuperamos Vamos Asta Sai de perto Do Kazemaru Velho Hazenga Caramba Boa Boa time Não Mal time Boa time Toca pro Asta Time Boa E agora Vamos contra-ataque Vamos Vamos Carrega o chute Meu filho Ah Tá sem TP Para usar Então vamos Tempestade Dimensional Kingfire Mas gasta O TP dele Por favor Gasta Pelo menos Gasta o TP Nossa É muita zica Né velho Peguei Zipere Ai 7 Tá longe Ixi Velho Eu só tenho Level 1 Só tenho Level 1 Barreira Luminosa Defendemos Velho Que sorte Mano Mano Que sorte A gente conseguiu Defender Velho Vamos Gal Vamos Alguém Time Boa Beta Beta Ataca o TP Vamos Beta Vamos Beta Vamos Mostrar Nosso Poder Receba Athena Vamos Beta Vamos Beta Vamos Beta Vamos Beta Vamos Beta Athena Starostou King of Fire E aí E agora Quem vai se dar melhor Mano Que jogo disputado O jogo tá muito bom E defende Velho Meu Deus do céu Tá 13 as coisas aqui pra nós Hein Rasenga Começou tão bem o jogo pra nós Velho O jogo começou muito bem pra gente Velho Só pra gastar TP Do Yamato Bitobi Jump Só pra gastar TP Do Yamato Ele vai de chute Break Mesmo assim vai gastar um pouquinho Não é possível Boa É isso que eu quero Boa Vai Flare Vai Flare Vai Flare E agora Vamos gastar mais um pouco do TP dele Flare Vamos gastar mais um pouquinho Fakunets Skrill Vamos gastar mais um pouco de TP dele Tomara que ele vá pro vermelho Agora vai pro vermelho É gol Não segurou o chute E foi Perdeu o TP Velho 4 para a agenda do Genda do Eric 3 para a rei brilhante Do Vitina FF Mano Meu Deus Lá vem Lá vem Level 1 Tomara que a gente recupere o TP Caramba O jogo tá muito difícil Velho Boa Vou usar mega barreira luminosa Vou economizar um pouco de TP Boa Mano Agora deu medo Pensei que isso aí não Pelo momento ali Eu falei Tomou o gol Vamos 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 Ai Quando eu fui chutar Velho Antes dele usar o Mix Max Tem que ficar ligeiro Com esses Mix Max Deles Mano Tem que carregar Ah Não vai passar não Passa não Por favor Pelo menos ele gasta um pouco Do Mix Max Velho Usando isso E olha a ignorância Que ele vem Essa técnica é da hora Mano Se alguém souber o nome Dessa técnica em português Aí Comentem Vai time Vou tomar gol Mano Olha isso Já era E é gol Empata a partida E deixa tudo igual 4 para a direita Do Genda Do Eric 4 para a rebeliante Do Vitina FF Aos 23 Do segundo Tempo O time 23 Do segundo Do tempo Olha isso Olha só isso Vou chutar Impacto glacial Caramba Mano Eu acho que ele já recupereu o TP Isso que é ruim Já falei Defendeu Filha da mãe Ai caramba Ai caramba Peguei o Zipereite 7 Peraí Tá difícil Ficar as coisas agora Nesse segundo tempo Para a gente Boa Recuperamos um pouco de TP Mano Mega barreira luminosa E é gol Como ele não segurou O chute Level 2 Dele Mano 5 para a rebrilhante Do Vitina FF 4 para a agenda Do Genda Do Eric Mano O jogo tá desesperado Agora O jogo tá tomando Uma proporção Que a gente não queria Vai vai Sem TP Mano Inferno Ah ele vai chutado Agora de tudo Que eu tenho lugar Velho Tá tirando Só para segurar o tempo Tô ficando bravo Em mano Tô ficando bravo Eu também tô recuperando Um pouco de TP Aqui mano Tô achando Porque rapaz Tá complicado Se a gente não marcar Um gol aqui As coisas não vai ficar Muito boas Do nosso lado Não Não vai passar não Vamos Xuriji Meu Deus do céu Velho O jogo tá complicado Reta final Do segundo tempo Complicadíssimo A gente precisa marcar Um gol com urgência Senão já era Vamos Beta Vamos Beta Eu confio Beta Eu vou até onde dá Com ela Velho Agora Eu vou até onde dá Eu vou até onde dá Vamos Beta Vamos Beta Vamos Beta Defendeu Defendeu E o TP dele Nem gastou Esse é um goleiro Dos inferno É muito apelão Esse goleiro Mano Vamos Vamos A gente tem mais uma chance Aqui Mais uma oportunidade Agora Mais uma oportunidade Vamos lá Mais uma oportunidade E é gol E a gente Empata a partida Deixa tudo igual No finalzinho Do jogo 5 para 5 Meu Deus do céu 5 para a dienda Do Genda 5 para o rei brilhante Meu Deus do céu Caramba Que jogo Que jogo tenso 5x5 Mano Velho Que jogo Meu Deus do céu Vamos Asta Vamos Asta Pode ser que a gente Consiga fazer alguma coisa No finalzinho Aqui ainda E acabou E vamos para os Pênaltis E vai ser decidido Nos pênaltis O próximo classificado Meu Deus do céu Que jogo Que jogo é esse Velho Meu Deus do céu Que jogo tenso Que jogo difícil Que jogo complicado Mano Ufa Parabéns aos dois times Velho Tão de parabéns Os dois times O jogo está muito bom Velho Muito bom Foi muito bom mesmo E vamos lá Vamos começar Vou chutar na Esquerda E é gol Boa Já começamos bem Caramba Ainda estou aqui suando Por causa do jogo Velho Vou pular aqui Para a esquerda Também Vou pular para a esquerda Boa Defendemos Boa Genda Ufa Vou pular para a direita Vou chutar na direita Boa Caramba Mano Estou suando aqui Cada partida Eu vou pular na esquerda Vou pular na esquerda De novo Velho Esquerda Fui esquerda Ele chutou na direita Ele está copiando Ele está copiando o meu chute Está copiando o meu chute Agora Eu vou chutar Na direita Vai tudo para a direita Isso aqui também Boa Agora eu vou pular na direita Velho Agora eu vou pular na direita Vamos 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 Direita 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 No meio Mano Que vergonha Agora eu vou chutar Na esquerda Defendeu Velho Que merda Mano Caraca Velho Vou pular para a esquerda Vou pular para a esquerda Vou pular para a esquerda Pular Esquerda 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 No meio Velho Caraca Mano Que tenso Velho Chutar na direita Boa Ufa Velho E agora eu vou pular para a esquerda 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 No meio Mano Que time Você vergonha Vai começar tudo de novo as cobranças Esquerda Boa Nossa Quase furava a rede Velho Boa Ufa Vou pular para a esquerda De novo Mano Estou confiando na esquerda Velho Esquerda 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 Nossa Só deu um toque na direita Colocada ainda Vamos beta Você que salta Salvou a gente também Velho Vou para a esquerda De novo Mano Estou nem aí Se eu não defender Já era Velho Esquerda Estou confiando Que vai ser na esquerda Estou confiando Boa Meu Deus do céu Velho Que partida é essa Mano Que sofrimento Velho Direita Boa Mano Que sofrimento Velho Vou ficar no meio Time Estou sentindo Que vai ser no meio Estou sentindo Que vai ser no meio Estou sentindo Que vai ser no meio Ah velho Agora que é para Me ter ido para a esquerda Direita de novo Boa Shisky Meu Deus do céu Olha isso Velho Direita Agora é direita 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 Nossa mano Fui esquerda Caramba Shuriji Direita Boa Eu ia chutar na esquerda Velho Mudei de última hora Vou pular para a direita Vou pular para a direita Vou pular para a direita Nossa mano Mano Tascou o dedo Esquerda Boa Caramba Todo mundo Já chutou Do time Agora é a mato Vou pular para a esquerda 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 Nossa Na direita Mano Caramba Olha isso Mano Direita Flério Direita Flério Boa Meu Deus do céu Não acaba mais não Esquerda Velho Vou pular para a esquerda Se bem que eu estou querendo ir para a direita Mas vou para a esquerda Estou querendo ir para a direita Mas vou para a esquerda E acabou E acaba As cobranças de pênalti No sufoco A gente vence a partir de se classifica para a próxima fase Parabéns para os dois times Que jogo tenso Que jogo muito bom Dos melhores jogos do duelo de inscritos até agora Parabéns aos dois times As melhores cobranças até agora Também muito tenso Parabéns para você Vitina FF Que seu rei brilhante Mas não deu para você E um parabéns especial para você Eric Que o seu agenda do Genda Que ganhou a partir de se classificou Para a semifinal E é isso aí Muito obrigado a todos Batante like Batante comentário Clica aí Deixa aí o que vocês acharam Dessa partida maravilhosa Clica no like Clica no gostei Compartilha Eu vou ficando por aqui Valeu Fala é nóis Fui